Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Myles Prower BR da Tinky Oryx BR, também conhecido como Eldor Pérez. E eu estou aqui para falar para vocês que tem mais dublagens da Tinky Oryx BR. Isso mesmo, se você curte as dublagens da Tinky Oryx BR, então fique feliz que vai chegar mais dublagens por aí. Só que é aquele esquema de sempre, né? Para participar das dublagens, né? A gente precisa que você participe das dublagens, né? Porque a Tinky Oryx BR não é uma equipe fechada de dubladores, e sim, ela é aberta para todo mundo que é fã do Sonic e quiser participar, né? Isso aí vocês já estão carecas de saber. Então, beleza. Só que antes de falar quais são as vagas de dublagem, eu tenho que revisar quais são as regras para mandar a dublagem para a gente. Porque não é só chegar aí e pronto, estamos aí, né? Não, tem que seguir umas regrinhas para a gente receber a sua dublagem legal. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. As regras básicas são as seguintes, né? Mande as suas falas para o e-mail especificado do responsável para a edição do vídeo. Ou seja, cada projeto tem um responsável, um editor que vai fazer esse projeto. A maioria dos projetos sou eu mesmo que faço, que no caso é o meu e-mail lá, chaoticxbr.hotmail.com Está escrito aí na tela, tá? Mas é bom sempre ver, perto de cada dublagem, qual é o responsável por ela. Então, está lá o e-mail, você vai lá ver a dublagem, ver o personagem que tem que fazer, ler o roteiro, e manda a sua fala para o e-mail que está lá, né? Segundo, coloque o seu nome junto com as falas, tá? Um bloco de notas é importante. Por quê? Porque, pensa assim, eu recebo várias dublagens de várias pessoas toda semana. Aí eu vou lá e abaixo os arquivos para mim ver, filtrar e tal. E tem uma porrada de arquivos lá, um monte de e-mail. Como é que eu vou saber quem dublou o quê, né? Então, junto com as falas, pega um bloco de notas ou um arquivo do Word ou qualquer coisa e vai lá e escreve seu nome, ó. Eu sou fã de tal, dublei tal personagem de tal vídeo. Beleza, porque isso aí ajuda eu a me organizar, né? E é claro, né? Para você ter o seu nome no crédito, né? Você não vai querer ser um dublador fantasma, né? Você pode colocar o link do seu canal do YouTube, tá? Esse é o item 2.1. Esse item é importante porque é o seguinte. No YouTube, agora, tem uma característica que você coloca lá o canal da pessoa que te ajudou a fazer o vídeo, né? Então, se você tem um canal de YouTube e vai fazer uma dublagem para a gente, manda o link do seu canal que eu coloco ali na descrição do vídeo quando o projeto for feito, tá? Item número 3. No assunto do e-mail, escreva dublagem, nome do projeto, né? Por quê? Como eu disse, tem uma porrada de dublagens, né? E as pessoas simplesmente colocam lá qualquer coisa no assunto, né? Isso quando colocam alguma coisa no nome do assunto do e-mail, né? Ou senão, simplesmente coloca dublagem, né? Mas dublagem do quê? Tem vários projetos sendo dublados, com vários personagens, né? Então, na hora que você mandar seu e-mail, coloca ali no assunto do e-mail, né? Dublagem do projeto, sei lá, loucuras do Silver, personagem dublado, o Tails, né? Pronto. Isso aí vai ajudar muito na hora da organização, na hora de baixar o arquivo e na hora de eu filtrar também qual dublagem está legal ou não, tá? Terceiro. Quarto. Quarto item. Mande as falas em formato MP3 ou WAV, tá? Existem vários formatos de arquivos de áudio, mas os que funcionam melhor aqui para o meu editor aqui é o MP3 ou WAV, tá? Não tem muito erro. É só você ajustar lá no programa que você usa, tal. Não tem segredo, tá? Número 5. Renomeie os arquivos sequencialmente junto com o nome do personagem, tá? As pessoas têm muita dificuldade de compreender isso, né? Por exemplo, tem uma fala lá do Sonic. Você vai lá, grava essa fala e salva ela, beleza, com o nome do personagem e o número da fala. No caso ali, é a primeira fala do Sonic, então você vai salvar essa fala como Sonic 1, né? Depois tem uma próxima fala, você vai lá e salva Sonic 2. Terceira fala, Sonic 3, e assim vai, entendeu? Isso é importante porque mantém uma maior organização. Porque se você colocar tudo, fazer uma dublagem inteira num arquivo só, vai ficar ruim pra mim, né? Então, quanto mais você facilitar aqui na hora de fazer a dublagem, melhor é pra edição aqui. Mais rápido sair o projeto e assim vai, né? E é isso, pessoal. São umas regrinhas meio chatinhas assim, mas são importantes pra manter a organização. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Sonic as Dimensões do Caos. É um projeto meio atrasado, né? Mas se tiver alguém que quiser dublar, beleza, né? É um, se eu não me engano, é uma fanfic que eu fiz há um tempo atrás, né? E não precisa fazer voz nem nada, basta ler. Tem que narrar a dublagem, né? Como se fosse um audiobook. Você já ouviram aquele audiobook? Aqueles audiobooks que o pessoal faz? Então, é o mesmo esquema. Só baixar e narrar, tá? Quantas páginas você quiser, beleza? Temos também o Sonic 6 em Minutos, tá? É um outro projeto atrasado, né? Que é a dublagem em Flash. Que é uma animação em Flash feita pelo Roger, né? O pessoal aí conhece o Roger, né? Sabe que ele é um grande animador, né? E até agora eu recebi os personagens do Mephiles, do Sonic, do Silver e do Shadow, tá? Demais pessoais, demais dublagens, pode fazer, tá livre, tá? Manda suas falas para queox.br.hotmail.com, tá? Comerciais do Sonic, esse é um projeto feito pelo Jotinha, né? E até agora o personagem que foi dublado foi só o narrador, né? Que foi feito pelo grande Rafael Rosina, né? Manda suas falas para o quarto do Jota, arroba.outlook.com, tá? Curtas do Sonic, mais um projeto do Jotinha, tá? Personagens que já foram dublados foi o Molequinho, o Tails e o Charme, tá? O resto está disponível para dublar. E você manda sua dublagem para o quarto do Jota, arroba.outlook.com. Mário e Sonic nos Jogos do Rio de Janeiro, tá? Isso aí é uma rapidinha, né? Que o Jota, o quarto do... O cartão do Nen fez a tirinha, né? E está tudo disponível para dublar, tá? Envia suas falas para queox.br.hotmail.com Rapidinhas do Sonic, Old Spice, é uma rapidinha feita por mim. Manda dublagem para shoutix.br.hotmail.com O único personagem dublado até agora foi o Eggman, né? Rapidinhas da Rouge, Mortal Rouge Bat. Precisamos de desenhista também. Caso você saiba desenhar, a gente precisa de alguém que desenhe essa rapidinha, porque só tem roteiro, tá? O personagem dublado foi o Homo Shao Kahn. Tudo o resto está disponível para dublar. Mande essa dublagem para shoutix.br.hotmail.com Rapidinhas do Knuckles, o caçador de tesouros e a mamãe. Foi outra rapidinha que eu fiz, né? Que o cartão do Nen fez o quadrinho, né? E o único personagem dublado foi o Knuckles, o Kiko, né? E o resto precisa dublar. Mande a sua dublagem para shoutix.br.hotmail.com Detetive Chaotix, parte 4. Personagens que falta dublar é o Mestre Yakisoba, o Charme e o Espio. Todo o resto já foi dublado. Também mande a sua dublagem para shoutix.br.hotmail.com Natal com Sonic. Personagens livres para dublar, né? Clica ali para ver o roteiro, né? E entre em contato com a Bruna, que ela é responsável por coordenar esse projeto, tá? Tem ali o link do Facebook dela, né? Mande a sua dublagem para shoutix.br.hotmail.com Tirinha do Perú, né? Mande a sua dublagem para shoutix.br.hotmail.com Não tem ninguém dublado até agora. Até que um penhasco nos separe, né? Envie as suas falas para shoutix.br.hotmail.com Não tem personagem dublado até agora. Forma de vida suprema, né? Enviar sua fala para shoutix.br.hotmail.com Todos os personagens estão disponíveis para dublagem Menos o Shadow, porque o Shadow quem dubla sou eu, rapá! Tá pensando o quê? Vagas para desenho, né? Se você manja bem dos desenhos, a gente precisa que você faça a tirinha do Shadow e o Monstro Envie seus desenhos para shoutix.br.hotmail.com Rapidinhas do Sonic, o anel go, né? A rapidinha do Vector, o dinheiro E a rapidinha do Sonic e o rabo preso, né? Manda todos os seus desenhos para shoutix.br.hotmail.com Lembrando, pessoal, que o link para todos os roteiros, traduções e tal Está aqui na descrição, que é o blog da Tink.orgs.br Também aproveita e deixa aí nos comentários O que vocês acharam do novo visual do blog Se ficou mais legal, se ficou mais feio, mais ridículo Se está bom para ler, se está ruim de ler as coisas, né? Comenta aí, pessoal, o que vocês é que mandam aí, tá? E é isso aí Espero ver novos dubladores aí participando Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!